Se você está achando o CSGO meio sem graça, já está enjoando, faça com os seus amigos isso que eu fiz com os meus, que sua partida ficará mil por cento mais divertida. CSGO 100% HS Challenge. Resumindo, só vale HS. Ah, cachorro, e se alguém do time não der HS? Se alguém do time fizer uma kill que não seja HS? Bem, nesse caso, kick. Literalmente kick. É desafio hardcore. O Ria vai gol, vai gol. Pegou. Se ele não matar a Red Cross, a gente kicka ele. Nossa! Ganhou! Ganhou! Um dos vídeos mais divertidos que gravei Eu fui denunciado, rapaziada, mano O time achou que eu tava chutado Tudo gravado no MM da Valve, foi incrível Lembrando, hein, rapaziada, ó Se inscreva no canal, volta a pouco para batermos um milhão de inscritos Vamos fazer o seguinte, ó Pegue o canal e manda em um grupo do WhatsApp Do pessoal que gosta de CS Mandou? Tira a print mostrando o que você mandou E manda pra mim no Instagram com seu trade link Que eu vou escolher ganho aleatório e vou mandar uma skin Então já manda o trade link que eu nem vou avisar Eu só vou mandar a skin, bora pro game Está vendo essa linda Butterfly? Você também pode ganhar uma no csgo.net Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo Vários métodos para depósito E quando for depostar, utilize o cupom MATILHA Para ganhar 40% de bônus E participar de sorteios exclusivos do canal csgo.net Não perca tempo, link do site na descrição E aí Isso tá me deixando bem bonito Tô alto Eu vou L então FAZ O L DE LADRÃO Espera Uma dica, guys Não cumprem SMG, tá? Nossa, comprar só scout Nada pra ar, provavelmente Continua essa Cê quer outro? Matou Beleza Rapão berri Rapão berri Rapão berri Oh Oh, ele tá cagando, velho É pra, é pra, é pra É pra Mano Ah, ele tá daquele jeito Boa, Lucas Perfeito Tá vendo? Tá vendo? Linda, linda, linda Tem uma bala, sério Então 100%, eu sou 100% Beleza, aqui também, ó Caraca Dica, só compra desert Toma, ele ri Ah, perri Morri, morri, mano Smoke A Nossa, que smoke bem boa Pra mim A Aí se eu der HS Vai matar Não dá certo não, rapaz Eu tô jogando duro na pressão, viado Eu também, mano Eu vou ser KK do família E HE, pode? Não dá certo pra mim não Tetris, Tetris, Tetris Pegou Caralho, velho Nossa, que atalhe certo, pai O Ria é louco Pra scout, velho Esse cara vai ter um golpe Vai matar direto Meu Deus, Ria Ai, pinei Tá dando fogo, pai Tomei Nossa, que surra, faltou muito Tomei, pai Os caras também estão fazendo desafio também Porque a avivaria tá só pedrado Entendeu? Ah, se ele não matar a reddota, a gente clica ele Pode ser Ah, o Ria tá agitado, paga, meu Deus Tá agitado Esse cara tá agitado demais, velho Acho que tá agitado Isso, o Ria é maluco, velho Ele quer ser o primeiro Se tiver pecado, tão bom, hein Ele quer ser o primeiro, velho Ele quer ser Ele quer ser o primeiro Assim Tá põe, né Vai, já inicia a votação da Ria aí Mano Ele quer ser o primeiro Acheitado Ganhou Aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa Que tô Meu Deus do céu, papai Que sou cara que tá louco Que sou cara que tá louco Smokeá, galera meu Deus tô com muito medo de errar isso carroça tem rato velho o perrito agitado o perrito agitou ai rato 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 ai rafão rato 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 quase quase galera lembra que o último do tab na próxima parte é isso tem alp caverna quer uma banca em rio quero meu Deus peguei o meio caraca Pode ficar, já era. Tchau, Guilherme. Tchau, papai. É osso, mano. Até a próxima, papai. Não, não pode nada. Não, a He pode, a He pode, mas vai aumentar o risco só. Meio tem ninguém, meio tem ninguém. Ai. Ai, mano. Ele ficou com muito medo. Demoni pra entender que ele tava atrás. Mas isso é um treino da puta. Ah, liga, liga, liga. Pior que é um treino mesmo que isso. Alguém vai derrubar. Para, para, para ele, para ele. Isso tá dando medo. Isso vai dar merda, isso vai dar merda. É, isso vai. Meu Deus. Vara, Rafaão, vara, Rafaão. Vara, Rafaão. Isso vai dar merda. Vara, Rafaão. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Ele não deixou barato não. Tchau, Rafaão. Tchau, Rafaão. Tchau, Rafaão. Tchau, Rafaão. Então, Glock é porra. Ai, morri. Ai, morri. Ligação. Caralho. Tome, HS. Ele tá apelão. Valeu, valeu. Ah, tá. Dá smoke, dá smoke, dá smoke, viado. Ai, ai. Vai tomar benção, pai. Vai tomar benção, pai. Ai. Não, não. No peito. Liga, ligando. Mano, tá quente. Ele tá quente. Não, não, não. Não vai largar a arma. 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 Ei. Fica, Lucas. Pode ficar, Lucas. Nada. Aqui não tem chances. Ah, o Felipe Jacare vai ficar até o final agora. Ele é muito bom no tap, pra quem não tá ligado. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Lucas. Uh, mano, que cagado. Vou gravar o pequeno lado. Eles tão vindo faca, caminhada. Eles tão vindo faca, olha. Acho que foi da boa. Ai, mano. Ta peito, ta peito. Mais um mercado, Felipe. Uh. Outro mercado, Felipe. Outro mercado. Outro mercado. Meu deus. Meu deus, valeu. Valeu. Tomamos, eu fiquei com muito medo Faquinha, faquinha liberada Felipe, ai Felipe, Felipe Tem aqui, pra direita, pra esquerda na verdade E se o HS for TK, vale Morri, morri Tem um campa, tem um campa nas derra Mano, tem bem, família, tem bem, tem bem É, o da B voltou Vou voltar bem que vai ser bem Não, tem aqui, tem aqui mesmo Voltei bem nas derra Tô sério Entrou Tô achando que vai ser eu Vai não P.I. Peguei a C4 Peguei a C4 Tem aqui caixão Ai Caixão Toma Vai um B lá, deixou a I1 que eu tô com respaw Esse aqui é bom Uma garrezinha de começo, eu acho Porque aí vai matar em um tiro Que corruia Pequei um Não tá bem pecado aí, Discard Não tá bem pecado aí Não tá bem pecado aí pra vocês Segundo o mestre Felipe, não Ai Ai, mano Não, não deixei não, eu juro que eu ia atirar Vai, é um tirinho nesse, guys Ian vai ser quicado por agora Ah, entrou Entrou Ian vai ser quicado Pega o plant, né? Ah, saca Iiii Oh, Ryan Iiii Man Oh, man Oh, man Two mans Oh, man Foi two mans, vai E adora Caraca Olha isso Olha o Ian Olha o Ian Queira encelibrar O cara foi primeiro Vai, Defio Eu já dei Eu já dei Vai, vai Fala um, Lucas Ele quase tomou A partida dela A partida dela Caraca Caraca Ah, olha o outro cara, mano Que ideia, é? É difícil dar esse ponto pra vocês Não, e os cara tão dando a vida demais Olha esse smoke, mano Morri Nossa Vai Morreu É quicado agora Tchau Que que é hiper, rica Já que que é hiper Mano, ele pulou, véi Que isso Quem? O Lucas foi quicado? Os cara no coto Tava no PC, mano Essa foi a brincadeira mais idiota Se tivesse matado, vai Ô, galinha Ah, foi isso, velho Ah, mas se viu mesmo O cara pegou o que se viu aqui na mão, véi Vai tomar de mim Nossa, porra Faz o desafio da Five-Seven Faz o desafio da Five-Seven aí Os dois vão morrer Não vão nem fazer uma kill Meu Deus do céu Olha o flash do outro Meu Deus do céu Isso aí tá horroroso Vai dar gaia esse nunca assim, filha Meu pai Meu pai Que que é isso? Perri Perri Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu